Oi, olá, olá, novidades na loja Maria Solta Vou deixar o Instagram na descrição do vídeo Vou deixar o link do WhatsApp na descrição do vídeo E vou fazer o percurso no final do vídeo Que é aqui no Shopping Valtier Popular Primeiro andar Olha que lindo o cartãozinho dela Mas o telefone tá aí no rodapé do vídeo também Porque o telefone dela aqui é pelo QR Code Olha, o endereço é esse aqui, tá bom? Vai estar tudo aí na descrição do vídeo E eu vou começar mostrando a promoção Que são esses vestidinhos de R$ 42,00 Tem tamanhos São fofos Em viscolinho, você pode usar soltinho Ou pode usar com cintinho Como está aqui no manequim E tem muitas cores Estas são as cores Olha, vários tons de verde Lilás, roxo Tem no caque, tipo nude Laranja, rosé Esses vestidinhos de R$ 42,00 E tem em tamanhos Eles vestem até o GG Que é o R$ 46,00 E ainda tá pra chegar mais cinco cores Vai chegar no preto Vai chegar em várias cores Vocês entram em contato com a Lia Que eu vou deixar o telefone, né? Pra fazer a encomenda Tá muito lindo esses vestidinhos Um preço ótimo Ótimo O segundo modelinho que eu vou mostrar É esse regata Super estilizado Acabamento de boutique Perfeito Viscolinho Tem tamanhos Ele está No atacado R$ 59,90 No varejo R$ 69,90 Olha como ele é chique Olha o acabamento dele É muito chique E vai ter cores Olha as cores Que tem no momento Ah, tem no estampado também A Lia tá pegando aí pra gente Tem no estampado Tem no liso Olha essa cor Que linda Olha só Esses tem tamanhos, né? Até o GG Vestindo R$ 46,00 O GG Vestindo até R$ 46,00 Preço maravilhoso Vestido de boutique Pra você dobrar o valor aí Na sua revenda Porque super vale Porque ele é chique Olha só Ele tem pensa Tem acabamento Ah, tem bolso também Forrado atrás Pra não ficar transparente Então esse foi o segundo modelinho Que eu mostrei Agora eu vou mostrar esse daqui Esse qual tamanho que tem? Esse tem a fralda O extra Até o extra G Que vai vestir o que? Um R$ 48,00? Vestindo até R$ 48,00 E esse Deixa eu ver o valor aqui R$ 65,00, né? R$ 65,00 Até o extra G Vestidinho também chique Com ótimo acabamento Olha o vestido da Lia Vai ter esse também Gente Estão acabando essas estampas Mas estão chegando estampas novas Esse já é um vestido Esse já é um vestido de R$ 75,00 Olha que lindo No atacado Quantas peças são no atacado? R$ 3 R$ 6,00 R$ 3,00 R$ 3,00 Três peças já sai preço de atacado Pode variar? Pode Pode variar Olha só como ela tem bom gosto nas estampas Sempre estampas lindas Esse vai chegar mais Vai chegar mais Esse tá R$ 75,00 em viscolinho Um mais lindo que o outro E esse é de quanto? R$ 75,00 Esse é de R$ 75,00 Com manga longo Olha como é a barra dele Gente Que coisa mais linda de vestido Veste até R$ 48,00? Até o extra G Vestido Muito lindo esses vestidos Gente Esse kimono Está R$ 42,00 no atacado E tem E a bermuda R$ 44,90 Bermuda chique Até o tamanho G? Sim Até o tamanho G Até o G, gente Olha que lindo Vai chegar a bermuda lisa Até o G Vai chegar a bermuda lisa também? Ó 5 cores Chegando Bermuda lisa 5 cores Entre em contato com a Lia É 5 Agora deixa eu mostrar a calça Olha essa calça Que linda Deixa eu ver quanto que tá a calça Quanto tá a calça R$ 65,00 Ó o modelo Com elástico atrás Tem tamanhos É uma calça Em viscolinho Alfaiataria Essas cores E tem A cor também A cor não Gente, desculpa aí Eu gaguejar Mas Olha como que ela formou Esse look Com a calça E O kimono Como ficou lindo Esse vestido De 75 Que ela tá vestida São lindos demais Né, gente Olha Cada vestido lindo Que tem nessa loja Maria Solta A partir da escada rolante Aqui do Valtier Popular Vai ser só uma escada rolante É aqui no centrinho No térreo A gente tá no térreo Indo pro primeiro andar Valtier Popular Assim que a gente sobe a escada rolante A gente já vê umas placas Escrito sanitário Caixa eletrônico Restaurante e lanchonete E a setinha vermelha Aí você vira aqui em direção Essas placas Em direção a setinha Então saiu da escada rolante Virou no corredor A direita Anda um pouquinho E já vai ver uma placa Escrito farmácia Restaurante Sanitários Caixa eletrônico Vira de novo A direita Espaço instagramável Para fotos Então você vira Então foi direita Mais uma vez a direita Aí tem a pressa de alimentação Vai passar em frente Os girafas Tá? E aí você vai virar de novo A direita Primeira A primeira virada que der aqui a direita Você já vira Que é essa aqui Entrou nesse corredor Aí É rapidinho pra chegar Um pouquinho antes Da rampa Que vai pro toalete Chegamos Maria Soutra É aqui Tá bom? Beijos Até o próximo